Ouviu falar dos iglesias, das revistas de Liriri e tal, é filho dos iglesias. Mas é um grande viola, é um grande viola. Esteve ligado ao Zeca na altura, naquela altura mais árdua em 75. E pronto, e queira vou com ele. Mas penso que em França, penso que em França. Carlos, muito obrigado, foste o meu aluno. Fátima Santos, muito obrigado. Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal Em pôr um ponto final Na minha paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor A sofrer canta melhor As mágoas que o peito sente Quando te vejo Em sonhos, sigo os teus passos Sinto desejos De me lançar nos teus braços Tenho vontade Tenho vontade De te dizer Frente a frente Quanta saudade Há do teu amor ausente Num louco anseio Lembrando que já chorei Se te amo Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir como então sorria Quando em lindos sonhos via Quando em lindos sonhos via A tua adorada imagem Eu já não sei Se devo ou não Devo a querer-te Pois quero às vezes esquecer-te Quero e não Tenho coragem Quando te vejo Em sonhos Sigo os teus passos Sinto desejos De me lançar nos teus braços Tenho vontade Tenho vontade De te dizer Frente a frente Quanta saudade Há do teu amor ausente Num louco anseio Lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Num louco anseio Lembrando que já chorei Num louco anseio Lembrando que já chorei Amor se te odeio Eu já não sei Muito obrigada Boa noite Com um abraço dos Estados Unidos Fátima Santos Acabei de cantar Eu já não sei E vamos cantar mais alguma coisa